O pão do nosso sopro o homem só faz efeito O nosso grande Deus está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Enquanto o nosso sopro o homem só faz efeito O nosso grande Deus está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Sabe eu viver na favela, aqui o barato é louco Eu vacilo demais, você é capaz? Muitos aqui me conhecem, respeito é que prevalece Se eu servo de Deus, filhos seus, faça uma prece Vamos seguindo então, e mandando a solução Fabião, pra que nasquilo mais tarde, isso aqui é ilusão Me comenta, isso é a inflação, seja um cidadão Sem essa de giro, eu fico na minha sem preocupação Eu estou sempre ligeiro, sempre na frente primeiro Eles me chamam fogo com o mundo e eu luto Eu sou guerreiro Mas não seja esperto, sempre pro lado correto Polícia e ladrão não é do então Esse caminho é o inferno Tô dinheiro fácil, no começo do fracasso Se tiver, é acerto, se não tiver Senta o laço A vida do dependente sempre é precária O mal gerou, o mundo pagou Para as rajadas Enquanto o nosso sopro, o homem só faz efeito O nosso grande Deus está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desespeito E desse mal todo homem tem que acordar Enquanto o nosso sopro, o homem só faz efeito O nosso grande Deus está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desespeito E desse mal todo homem tem que acordar Se o povo vier embaçar, querendo te atormentar E põe a respeito e você tem direito de querer acordar Sai fora desse irmão, não tenha desilusão Estilo de vida apretada, maldita, sem combinação Seja um cara sábio, resistente, vulnerável Para com o vício, bote do início Não fique calado O demônio é quem está amarrado Tenha fé no nosso Senhor Jesus é a luz que nos conduz É, Pai, sim A minha vida era um inferno Quando eu era um farsante E eu passava todo instante O fragante no meu bolso Era pequeno porque eu andava na rua Olhando pro sábio e passava Com o veneno que eu ia enxergar logo Pratiquei naquele destino Porque hoje é só manhã E se me pega, eu tô perdido De cinco a dez anos Pode cor de detenção A teia não é pra mim Não quero perder, mas é liberdade, não Enquanto o nosso som pro homem Só faz efeito O nosso grande Deus está prestes a voltar O mal gerou uma guerra aqui Com desespero E desse mal todo homem tem que acordar Enquanto o nosso som pro homem Só faz efeito O nosso grande Deus está prestes a voltar O mal gerou uma guerra aqui Ele põe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Não, não 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 Não, não 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 irmã Descanse o céu então, então você é cidadão Uma vida, uma história De quem vai, de quem fica Vai embora sem dizer adeus Vai morar com Deus Só lembranças que esponjou a sua imagem Já faz muito tempo que aquele mundo partiu e desapareceu sobre mim Uma vida, uma história, de quem vai, de quem fica vai adorar Sem dizer adeus, vai morar com Deus Só lembranças que esponjou a sua imagem Já faz muito, muito tempo que aquele mundo partiu e desapareceu Subiu, 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 subiu